Vocês podem ter a chance de festejar comigo Slumers by Casey na fábrica de bebidas Slum no planeta Wormelow. Ganha uma viagem. Basta só uma tampinha de garrafa dourada, especialmente em latas de Slum marcadas. Ah, eu ganhei! Não é necessário comprar... Laboratórios humanos descobriram que Slum causa câncer. Eu adorei isso. Droga, é só outro dente.